Fala galera, bom dia! Fiz uns vídeos aí, uma sequência de vídeos com o invasem contra a pressão. Acompanha aí! Bom, aqui como que eu fiz a ligação foi o seguinte. Aqui eu tenho o meu cilindro de CO2. Ajustei a pressão para um bar aqui. Saio com uma mangueira que vai para a entrada do meu envasador de contra a pressão. E a outra com a mesma pressão, porque o meu regulador só tem uma regulagem para as duas saídas. Então a mesma pressão para o barril. E aí a saída de líquido. Saída de líquido vindo e passando por aqui. O meu funciona da seguinte forma. Eu gostei, é chinês, é... O Elira podia me patrocinar, Elira. Esse daqui só tem uma válvula. Que ela é uma válvula de três posições. O meio é desligada. Se eu... Que ele tem o formato de uma seta. Se eu apontar essa seta para o líquido, entra o líquido. Se eu apontar essa seta para o gás, entra o gás. E aqui é a minha válvula de alívio. Eu vou mostrar aí no vídeo o invasão. Coloca o... Lá eu tenho uma... Uma arruela de silicone que encaixa na boca da... Grande maioria das garrafas. E graulers, dependendo do tamanho. Então eu encaixo ali bem, seguro, pressiono para baixo, libero o gás, encho ele de gás. Daí depois, tem gente que tira toda a atmosfera de dentro e coloca gás de novo. Eu li bastante, estudei bastante, eu não vou fazer dessa forma não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar gás. Dei o gás, estabilizou a pressão, eu já abro o líquido. Não vai descer o líquido. Eu vou aliviando de leve. Por quê? Porque é o seguinte... Inicialmente, ele está com a atmosfera daqui de fora. Ele está cheio da atmosfera daqui de fora. Quando eu mandar CO2, eu vou mandar a 1 bar. 1 bar é muita pressão, se comparado com a pressão atmosférica. O que ele vai fazer? O nosso CO2 é mais pesado do que os outros gases. Então, o CO2 vai ficar no fundo. E ele vai compactar os outros gases aqui em cima. Bom, na hora que eu mando o líquido, o líquido vai entrar em contato lá no fundo. Com quem? Com o CO2. E, conforme vai subindo, pela minha válvula de alívio, vai expulsando os outros gases. Quais gases? Todos os outros que estão aqui em cima. Até que chega uma hora, expulsou todos os gases. A minha cerveja está aqui embaixo ainda. E ela vai começar a expelir, a purgar o CO2 que eu coloquei inicialmente. Então, no fim das contas, o que vai sobrar aqui no meu headspace? Sobrará apenas o CO2, que é o correto. Então, quer dizer, eu acho que é desnecessário, pelo que eu estudei, pelo que eu li, é desnecessário a gente fazer a pressurização com o CO2, purga dessa pressurização e a segunda pressurização. Pelo que eu entendi pela física aí, não faz sentido. Não faz sentido. Mas posso estar errado. Se tiverem alguma explicação legal, plausível aí, coloquem aí. Vamos discutir. Sempre bom aprender. Ah, então esse daqui foi o resultado do meu primeiro envase em contra-pressão. Ficou muito ruim. Tem um headspace enorme aqui. Mas o primeiro foi teste. Vamos ver. Acho que agora entendi como funciona. Olha lá, vamos fazer o teste, hein. Essa aqui eu nem sei quanto tempo ela tá aqui na garrafa. Acho que alguns... Algumas semanas. Gastem. Aqui é um vídeo de outra coisa. E aí, vamos ver, né. Não perdeu nada. Ela não formou muita espuma porque ela tá muito gelada. Cheers. Mas não perdeu nada. A carbonatação exata da Brahma. Apesar de ter errado, funcionou. Agora vamos aos próximos testes. Cheers, por enquanto. Eu descobri que é o seguinte. A melhor pressão pra envase é meio bar. Não precisa mais do que isso. Ah, Robinho, minha carbonatação, cara. Vou falar uma coisa. Eu já apanhei tanto com esse negócio de carbonatação que eu já descobri tudo. Se você aliviar o headspace... Sua brecha já tá pronta, já tá certinha, já tá legal, bacana. Se você aliviar ela pra meio bar e deixar ela por... Puta, sei lá. Quanto tempo que a gente demora pra envasar? Meia hora, uma hora? Se você deixar por meia hora, uma hora, eu garanto que você não vai perder nada na carbonatação. Talvez você perca nas últimas cervejas, mas... Você não vai perceber. Praticamente isso. Entendeu? Então, o que que eu faço aqui? Primeira coisa que eu fiz. Aliviei meu barril inteiro. Ele tava com 1.3 de pressão. Que é a pressão que eu uso. Aliviei ele inteiro. Joguei meio bar. Beleza? Então, eu estou trabalhando em meio bar. Vamos acompanhar aqui o envase. Olha lá, meio bar. As duas válvulas já estão abertas. Já está valendo esse meio bar. Esse meio bar eu estou mandando aqui pra minha... Meu contra-pressão. Estou mandando lá pra dentro. Já mostro lá o barrilzinho, tá? Meio bar. Eu fiz um envase. Olha quanto de cerveja tem. Isso ainda porque eu sangrei o sistema do contra-pressão, tá? Isso daqui tá tudo sanitizado, belezinha. Tá tudo certinho, bacana. Eu vou fazer aqui, então, o envase de uma breja pra vocês verem. Mas antes, só mostrar. Olha lá. Um novo barrilzinho. Esse de 10, tudo conectado aí. Aí, ó. Fica vendo que moleza, quer ver? Olha, eu não tenho aquele suporte ainda, né? Aquele suporte que os camaradas têm aí. Olha lá. Óculos de proteção, tá? Essas garrafas explodem e se estourar, cara. Prejuízo é grande. Então, primeira coisa. Vou inserir o gás. Então, vamos lá. Inserir o gás, meio bar. E já mando direto o líquido. Agora eu alivio um pouco aqui a pressão. Eu tô fazendo bem devagarzinho aqui, que é pra não... Não dar bucha, né? Mas, na real, daria até pra acelerar um pouquinho mais. Vou mostrar esse vídeo sofrido aqui pra um... Pra um amigo aí. Vamos ver se eu consigo um patrocínio. Essa cerveja aqui, ela tá bem mais gelada que a outra. Isso já deu pra perceber. Mas, ó. Olha a cerveja onde tá. Tá subindo sem espuma alguma. Bem devagar, bem na maciota. Olha lá que maravilha. Isso é qualidade. Bom, bateu aqui. Fecho. Fechei a cerveja? Fechei. Alivio. Já era. Pronto. Ó que perfeição. Vou pôr a tampinha aqui. E aqui a nossa cerveja envasada. Vamos pra uma próxima? Só pra mostrar aí pra vocês. De novo, tá? Insiro. Aperto bem. Pressurizo o gás. Pressurizei. Viro direto a cerveja. Alivio. Agora a gente vai pegando intimidade com a coisa. E vai ficando mais fácil. Vai ficando mais rápido também. Bateu. Ótimo. Bom, vou tentar uma coisa agora. Vamos lá. A minha válvula de escape aqui, ela já tá ajustada. Então vou tentar uma coisa diferente. Não vou mexer na válvula de escape, tá? Que é essa válvula aqui do lado, essa borboleta. Eu vou inserir o gás. Ela já tá vazando. Ela já tá dando vazão. Beleza. Inserir o gás. Já tá dando vazão. Vou virar direto a cerveja. Virei a cerveja. Já está descendo o líquido. Ah, bacana. Intimidade com o negócio é outra história. Olha, eu não vou mexer mais naquilo lá. Achou a pressão, achou a regulagem correta daquilo? Não tem o porquê ficar fecha, abre, abre, fecha. Igual a maioria dos caras fazem aí, que eles abrem, fecham, fecham, abrem. Por quê? Porque eles têm que aliviar, tal, não sei o quê. Só que meio bar de pressão. Meio bar de pressão é uma pressão alta. Então, ela já faz uma camada de CO2 aqui em cima. Certo? Quando, ao invés de eu fechar aqui, eu deixo aberto. Então, o CO2 já entra. Ele já vai ocupar a parte de baixo da garrafa. Vai fazer uma camada em cima da cerveja. E a cerveja, o líquido subindo, ele vai purgar todo o O2, aliás. Olha lá, bateu em cima. Fechei. A minha válvula de alívio já está aberta, certo? Então, ela já aliviou. Só tiro. Olha lá. Praticamente uma birga não precisa ficar ajustando. Só que, como a gente nunca está satisfeito com os métodos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse camarada. Eu vou abrir um pouquinho mais a válvula de alívio. Eu quero encher mais rápido. Vamos ver se eu consigo. Então, a válvula de alívio, eu não mexi na regulagem ainda. Adicionei CO2. Ela está aliviando. Beleza, o CO2 já ocupou a parte de baixo. Vou mandar a cerveja. A cerveja, ela vai ter contato, de novo, ela vai ter contato com o CO2. E não com o O2. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um pouco essa válvula de alívio. Olha lá. Eu abri, dá para perceber que a cerveja já está subindo bem mais rápido. Vamos exagerar aqui só para ver o que dá. Ela começou a fazer um pouquinho de espumbo. Mas esse pouquinho aí eu acho que eu consigo ignorar ele. Está aliviando já. Aliviou já. Posso tirar. Beleza. Eu acho que essa ficou um pouco aberta demais. Então, eu vou fechar um pouquinho. Fechar um pouquinho só a vazão. Ela fez muita espuma. Já não gostei do resultado. Bem, então a gente tem que descobrir o limite do nosso equipamento, né? Vamos lá. Vamos, então. Agora é diferente. Vou encher de gás. Só que eu já vou fechar um pouco a vazão. Pelo barulho a gente já percebe. Ó. Está enchendo de CO2. Já virei a cerveja. E já está descendo o líquido. E mais uma cerveja que acabou. Cacete, vou pegar mais um barril. Restinho a gente bebe. Essa aqui eu acho que é cream ale. Essa aqui é cream ale. E para encerrar o vídeo. Nossos amigos Léo aqui. Tem um canal. Esse cara figuraça, velho. Figuraça. Nasceu para ser youtuber, velho. É sério. Sem zoeira. Eu vou deixar na descrição aqui o canal dele. Acessa lá depois. O cara faz umas receitas meio malucas. Gente finíssima. Acessa lá. Dá like no vídeo. Curte o canal. Como é que tem que falar tudo? Deixa um joinha. Eu não falo isso. Tem que falar, cara. Você é youtuber. Eu não consigo, não. Tá bom. Não consigo. Vocês viram que a... A... O contra a pressão funcionou muito bem. Então para fechar o vídeo. A gente vai tomar uma session IPA aqui. Que não está super carbonatada. Isso aqui foi feita certinha. Vamos lá. Por favor. Vou louco. Estou com medo de quebrar essa coisa bonita aqui. Isso é porrada, hein? Ele vai bater aqui. Não, pode parar de entrar. Aí. Uh! Feliz ano. Da hora isso aqui, velho. Show de bola. Vou louco, bicho. E aqui a gente com a Kine Brasinha Paint. Eu comi o copo de... Sei lá. Que que é isso aqui? Aquela cica lá? Como chama? Extrato de tomate. Mas é uma merreca, né? De extrato de tomate. E ele como? Saúde, galera. Saúde. Melhor canal do YouTube, tá? Hum. Veja leve. Seja um IPA, cara. Seja um IPA. Vou deixar aqui o card. Fantástica. Com a receita dela. Bem simples de fazer. Vale a pena. Tá? Também na loja do Ale. Só entrar lá. Só aí. Hum. Hoje o encerramento eu vou deixar por conta do Léo. Por favor, Léo. Faça do jeito que você quiser. Do jeito que eu quiser? Exatamente. O jeito certo, então, é sempre fazendo o quê? Tomando mais. O que a gente faz? Põe uma cerveja. Aí você finge que você assomelia esse cheiro aqui, né? Sente o aroma do lúpulo. Não ficou muito boa, tá? Olha o que você faz. Só um minuto, viu, Robinho? Aí eu vou deixar vocês aí com... Deve ser a hora do almoço, provavelmente. Não tá muito calor em São Paulo. Deve estar só uns 40 graus. E eu vou tomar minha cervejinha aqui. E é isso aí, galera. O Robinho falou que não gosta de pedir like. Então eu vou pedir pra ele, tá? Deixa like aí. Enche esse canal de like. Pra ele ficar puto. Ele vai ficar triste. Saúde, galera. Até logo. Cerveja é malévole, hein? Me ajuda aí. Me ajuda a ganhar uns mimos. Tô louco pra ganhar umas maquiagens. Uns... Uns negócios de cabelo. Qualquer coisa. Mas eu vou deixar minha caixa postal aí. Falou, gente. Tchau. Tchau. Eu falei que era figura. Oh, e o Cheers? Você não vai fazer o Cheers, não? Pô. Ai, ai. Cheers. Qual é o nome? É Bramon. É Bramon. O que fez? É Bramon? Não. É que aqui é um vídeo de outra coisa. Você vai beber Bramon, Robson? É. É Bramon. Você vai beber água de ralos? Não. Sai daqui que você não pode beber água de ralos. Bramon. Deve ser ruim, Bramon. Do jeito que você fala. É bom. É. Agora que você vai beber água. É... É. É. É.